Remédio natural para a queda de cabelo Entrei no meu direct lá e muitas pessoas pedindo receita para a queda de cabelo E se não fosse por essa receita que eu vou te passar agora, olha aqui Eu não tinha nada, já tinha ido embora tudo, então vamos à receita Essa receita eu uso e realmente funciona A partir do momento que eu comecei a usar, a queda de cabelo diminuiu muito E por isso tem um pouquinho aqui ainda Você vai pegar uma babosa, colocar no liquidificador Pega duas florzinhas de anis estrelado e bata Depois você vai pegar uma colher de óleo de coco Colocar junto também Pegar 10 gotinhas de óleo de alecrim e duas colheres de vinagre de maçã De preferência o vinagre de maçã tem que ser o orgânico Vai misturar tudo, depois aplique no couro cabeludo Deixe agir por 30 minutos Depois você lava, faça isso 3 vezes por semana no mínimo Você vai ver que os resultados logo vão aparecer A queda do cabelo vai diminuir muito Você gostou das dicas? Então já sabe, compartilhe o vídeo e nos siga Então já sabe, compartilhe o vídeo e nos siga